Até esqueci o que eu tava falando. Ah, do Romero, conversei com ele. Feliz Natal, velho. Colega gaúcho, o Internacional não desistiu do Romero, agora é difícil que o Romero saia agora, nesta janela de transferências. Muito provavelmente, no meio do ano, o Romero deixará o Corinthians. Muito provavelmente, tá? Porque tudo no futebol pode mudar, não dá pra garantir que ele vai deixar o Corinthians no meio do ano. Agora, se fosse agora, tá? Se fosse pela situação de hoje, o Andrés não iria tentar renovar com o Romero, porque o presidente do Corinthians não está se entendendo, não tá batendo com os empresários do Romero. Tentou negociar, não conseguiu, tá? Até meio bravo por causa disso, e é capaz do Romero sair de graça até no meio do ano. Enfim, esse é o Romero.